Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e nesse vídeo eu venho te falar como que se faz para aumentar o limite do teu cartão de crédito aí do Atacadão de uma forma muito rápida. Tem muitas pessoas que já tem esse cartão Atacadão aí há muito tempo e o limite não aumenta. Vou te falar agora uma forma muito simples e fácil de você aumentar ele bem rapidinho. Então já corre aí, se inscreve no canal, deixa aquele grande like e não esquece de ativar o sininho de notificações que vai ajudar muito. Assim que eu postar vídeos novos, o YouTube vai te avisando e você não vai perder nenhum vídeo do canal. Para quem não conhece, esse cartão é da bandeira Mastercard, é um cartão internacional, um cartão que é aceita por aproximação e ele é do Carrefour. Então o cartão Atacadão faz parte do Carrefour. Esse cartão você pode comprar, como eu falei, que ele é um cartão internacional em qualquer lugar, não apenas nas redes do supermercado Atacadão, mas em qualquer lugar. Mas eu vou pular essa parte porque a finalidade de hoje, desse vídeo, é falar para vocês como que se faz para aumentar o limite desse cartão aí bem rapidinho. Muitas pessoas apenas usam o cartão para fazer as compras ali do mês, no próprio estabelecimento ali do Atacadão, nas próprias redes de supermercado Atacadão, aí faz compra ali, se o seu limite, por exemplo, foi de mil reais, fez aquelas compras do mês ali mil reais, né? Pagou e comprou de novo e só utiliza o cartão para essa finalidade. Não façam isso, gente. Pegue o seu cartãozinho aqui, utilize muitas vezes, mas como assim é para ele fazer grandes compras, né? Não, não precisa, gente, está se afundando em dívida para aumentar o limite do cartão, não, calma aí. Mas, por exemplo, você vai em uma farmácia, né? Você vai ali comprar um pão, vai na padaria, usa o teu cartão Atacadão mais vezes, né? Sempre pegue a sua fatura em dias, nunca atrase e também, em hipótese alguma, nunca parcele aí a fatura do teu cartão, a não ser, né, que você esteja assim bem endividado e precisa realmente parcelar a fatura do cartão. Mas, ligando disso, não façam isso, né? Não parcele a fatura do cartão. E para você aumentar também o limite desse cartão, você tem que pedir isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Você vai pedir o aumento de limite, porque se você não pedir, ele não vai aumentar o limite assim. Peça o aumento de limite. No próprio aplicativo da Atacadão, você já pode estar pedindo aumento de limite ali. E também nas próprias lojas ali, Atacadão, na rede de supermercados, Atacadão, você já pode por lá também pedir um aumento de limite do teu cartão. Então, como que se faz para aumentar o limite do cartão Atacadão rápido? Comprando mais vezes, né? Nunca parcelar a fatura, sempre pagar a fatura. Se puder adiantar o pagamento, sempre adiante, mas nunca atrase, né? E outra coisa muito importante é pedir. Você tem que pedir mesmo o aumento de limite de crédito aí do teu cartão. E para pedir esse aumento, você pode pedir ou pelo aplicativo, ou diretamente nas lojas da rede Atacadão aí, né, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês. O vídeo foi bem curtinho. Se gostou, deixa o like. O cheiro no coração. Até o próximo vídeo e tchau!